Olá pessoal, então, hoje eu tô aqui na pousada Sítio Paraíso dos Anjos E eu tô com a Nisseia, que é quem administra aqui E ela vai contar um pouco da história dela, de como funciona a pousada Por favor, Nisseia Pronto, bom, obrigada por vocês estarem aqui e conhecerem esse nosso pedacinho do paraíso A pousada, ela tá localizada, então, em Arroio do Meio, no Morro São José Pertinho do centro da cidade, a gente tá há uns 10 minutos, mais ou menos Isso é uma pergunta bem frequente que as pessoas fazem Porque, acho que, pela quantidade de natureza e pela proposta que a gente tem As pessoas imaginam que tá bem longe do centro, mas a gente tá perto de tudo E, ao mesmo tempo, recluso no meio de uma matinha Que traz esse conforto, esse contato com a natureza O silêncio, né, a paz pra um descanso, assim Que as pessoas tanto procuram E a pousada, ela tá localizada dentro de um sítio E já existe há quatro anos Quatro anos que a pousada existe E hoje são quatro acomodações Dois chalés e dois apartamentos Ah, legal, legal E essa proposta, então, é pra pessoa vir e descansar Pra ela se conectar com a natureza, pra ela relaxar A gente tá aqui falando, tá escutando, né, os passarinhos Tá escutando o tucano A gente tem alguns animais que são criados soltos As ovelhas, marreco Os peixinhos no tanque ali Então, assim, o Koda, nosso cachorrinho É, o Koda tá aqui Não dá pra falar dele o que ele é mais Olha lá, tá aqui o Koda, gente Ele é muito lindo O Koda é o guia Ele leva os hospedis pra trilha Ah, tem uma trilha também Tem, tem uma trilha Nós estamos costas com o Morro Gaúcho, né Ah, que legal O Morro Gaúcho aqui O Morro Gaúcho tá aqui atrás Que legal É, e a nossa trilha, ela é dentro da propriedade Ela não chega até o Morro Gaúcho É uma trilha de um quilômetro e meio, mais ou menos É 750 metros pra subir, 750 pra descer Sim E... Tem uma trilha super fácil, assim De fácil acesso, ela é autoguiada Mas o Koda gosta de levar os hóspedes pra... Pra conhecer o nosso... Nosso cantinho lá no meio da mata também Temos um guia, então, aqui, gente Isso Inicia, me conta como funciona o serviço aqui da pousada Sim, bom Na diária Tá incluído o lanche da tarde Que é servido às 4 horas Um jantar Que é servido às 20 horas E o café da manhã A partir de 8h30 da manhã Então esses são os serviços que eu ofereço Pros nossos hóspedes De refeição, né A comida é toda caseira Preparada aqui por nós Eu vou pra cozinha Tem uma Ana Lúcia que me ajuda aqui também Ela também, né Vai pra cozinha Mas assim, o jantar Basicamente, sei o que faço Enquanto eu tô na cozinha Os hóspedes estão junto comigo ali Porque eu recebo todo mundo aqui na casa principal Que a gente chama de cabana do acolhimento Que é aqui, né? Que é aqui Que é esse cantinho Então aqui as refeições são servidas É onde as pessoas também interagem, né Algumas vezes, assim Que os hóspedes gostam de ficar por aqui A gente tem essa vista linda Que dá pra ver Arroio do Meio Lajado Estrela Santa Clara Logo ali na frente, né E... Então esses são os serviços que eu ofereço De refeição que tá incluso na diária Entendi De atividade, então tem a trilha A gente tem vários espaços, assim É, redes, né Espalhadas pelo... Pelo... Pelo gramado Os bancos E... E essa trilha Então o pessoal poder curtir a natureza Ah, eu tenho uma banheira de hidro externo Não sei se tu viu ali Depois eu vou te mostrar Ah, não vi, não vi É, no verão ela faz o maior sucesso Que legal, que legal Tem uma banheira de hidro externa E os apartamentos todos têm banheira Só tem um que é um apartamento colorido Que não é banheira de hidro É uma banheira Retro Olha só E é um apartamento que é mais indicado pra família também, sabe Que ele tem cama de casal e duas camas de solteiro Você recebe famílias? Como é o acesso aqui? Sim Agora a gente recebe a partir de janeiro Então que foi quando eu comecei a administrar A gente... Funciona em segunda a segunda Então a pousada tá aberta É só agendar Pelo menos antecedência de um dia E... Recebo famílias com crianças Pets Ah, isso é muito bom Muito bom E o Koda recebe de boa os pets? Não O Koda ele não gosta de dividir a área dele com o pet Aí nesses dias normalmente ele fica preso E a gente pede também pro pessoal Que trouxe a pet Trazer o pet e manter ele na guia Até porque também a área é grande Tem as ovelhas também Tem que cuidar E se perder também nesse mapa Tem que cuidar Não vai ser legal Traga uma guia Quem vier com pet Isso E eu tenho recebido ultimamente as pessoas também Assim, pra café da tarde Olha E pra alguns jantares também Eu tenho aberto pra alguns eventos Então tem sido bem legal essa proposta Se eu quiser marcar meu aniversário 25 de março Quero marcar, trazer a galera aqui Faz esse tipo de evento Faço Que legal Só a gente combinar que daí no dia eu não recebo hóspede Aham Né Porque embora a área seja grande Mas eu gosto de manter a privacidade dos hóspedes Então eu não misturo as coisas Entendi Mas é super possível Muito legal Isso é, tu... Vamos conhecer mais então Vamos Pousada Vamos Vamos mostrar o apartamento O chalé O que que tu acha? Perfeito Então tá Uai E detalhe, gente Olha o jeito como ela me recebeu aqui Olha só essa Olha o detalhe da chaleira Coisa linda Aqui tudo é muito lindo Tudo é muito requintado E tudo tem um... Tudo tem uma proposta Assim É muito interessante A minha ideia aqui é receber as pessoas como se elas estivessem em casa, sabe? Ou receber os amigos na minha casa Então eu gosto muito que as pessoas se sintam bem à vontade E é isso que eu senti, pessoal Eu cheguei aqui e realmente ela me deixou super à vontade É... Fez um café e... É como se eu estivesse em casa mesmo Parabéns Você tem uma... E ela tem uma energia que eu... Obrigada Muito legal Então bora conhecer Bora Bom, pessoal Caminhando aqui pela pousada Vou trazer vocês aqui até a banheira Olha que legal Uma banheirinha aqui Olha o borboleto que lindo Caraca Não deu pra mostrar A banheirinha aqui Claro, tá vazia hoje, né? Não tem ninguém Mas olha que maneiro Bota um baldinho ali de cerveja ou espumante Fica aqui curtindo no meio da natureza Muito bonito, hein? É tudo muito lindo aqui Muito lindo E pode ficar à noite também, olha Tem umas lâmpadas aqui, olha Aqui atrás está o Morro Gaúcho Um dia eu vou subir lá pra mostrar pra vocês É muito lindo a vista lá de cima Olha que legal, pessoal Cinco e meia da tarde aí, ó Iniciei a fazer um foguinho aí A galera fica curtindo o pôr do sol Que deve ser lindo Olha só E... Foguinho, olha que legal Na beira do lago aqui Olha os patos Isso aqui é uma coisa que as crianças e os adultos adoram Ah, tratar os patos E os peixes Olha que legal Olha só, gente Isso é demais Só aqui na pousada, ó Que vocês veem isso Olha que legal Os bebelinhos, não sei se dá pra ver Tem bastante peixe ali Ah, tem uns peixes ali, ó Vocês conseguem ver, pessoal? Olha lá os peixes Olha quanto peixe, olha Não sei se vocês conseguem ver Olha só E os patos ficam amarradão, olha só Iniceta tocando comida pra eles Ração Olha só, eles não param, olha Olha só Ali, ó Vocês conseguem ver agora os peixes Olha Quanto peixe Parece uma formiga Muito peixe, olha só O pato é muito peixe Os patos ali, olha só É, os patos ali, olha Amarradão, né Comendo ração Aí eles ficam desesperados Aliás, eles não ganham de vida nunca Pessoal, cheguei aqui então agora no chalé Anjo Rafael Olha que charme Olha que charme, vou mostrar pra vocês aqui Tô entrando Olha que bonito A cama, pessoal, uma delícia Muito macia a cama Tô com vontade de me deitar, hein Achei legal que tem lareira, ó Porque aqui faz frio Então tem uma lareirinha Tudo muito rústico Muito legal mesmo Olha só o banheiro Que maneiro Aqui tem o box, ó Tem dois box Na SB O espelho aqui O espelho é uma janela Olha que maneiro Uma janela E a banheira Olha a vista da banheira Olha que legal Então Essa vista aqui De milhões, hein Muito maneiro E o silêncio E a paz Só os passarinhos cantando, hein Bom, pessoal Chegando aqui então no quarto Hortências Hortências, né Olha que legal Esse é mais pra casal, né Entendi Mas ele é bem charmosinho, ó Olha que legal Ó, tem uma banheirinha aqui Tem uma banheira de hidro com vista Vamos ver a vista Pode ser, por favor Vamos ver a vista aqui, pessoal Toma um banho de banheira aí, ó Com essa vista linda Do Vale do Taparito E a gente tem gente disponível sempre roupão também Ah, roupão aí Ó, cheirinho Muito legal Tudo nos detalhes, ó Uns coraçãozinhos aqui O cheiro do hotel aqui Que é o cheiro de bambu Muito gostoso, inclusive E aqui, ó Tem daí o banheirinho Pessoal, chegando aqui então Na cabana Anjo Gabriel Que é outra cabana Cada cabana tem uma proposta Né Uma decoração diferente Aqui a entrada aqui Já Longe Protegendo Aqui já é outra cabana Olha que legal Demais Lareira também Por causa do inverno Tudo nos mínimos detalhes Televisão Ar-condicionado Precisa ter, né Também chinelo Cama Cama muito macia Muito gostosa Muito bom mesmo Tem a parte de cima aqui Que eu vou mostrar pra vocês E aqui o banheiro Também com banheira Eles deixam o roupão Aqui disponível Olha a vista Que maneiro Tomar um banho de banheira Aqui Com essa vista Tudo nos mínimos detalhes Ela deixa até um A Nisseia deixa até um bilhete Aqui, ó Obrigado por escolherem Passar estes momentos No nosso pequeno Paraíso Aproveitem Cada momento juntos Abraço, Nisseia Ela é muito gentil Muito gentil Boa mesmo Muito obrigado, Nisseia Pela recepção Fantástica aqui Obrigado, Nisseia Obrigado, Nisseia Pessoal, chegando agora aqui Então no lago das carpas Laguinho das carpas Olha que legal Várias carpas Sossego aqui Uma paz gigante Legal aqui Que esse laguinho Ele é rodeado De pitangueira Não, e as pitangueiras Estão cheias de pitanga Não sei se vocês conseguem ver Aqui pitanga Pitanga Um lugar muito gostoso Tem até um buda ali E essa água corrente aqui Que fica fazendo esse barulho gostoso E aí E aí E aqui na propriedade a gente tem também bastante vertente de água, né? E quando chove bastante, a água desce pelo morro aqui, aí encontra uma vertente que tem aqui e forma um riozinho que corre até ali embaixo, do lado do redário e embaixo da ponte que tem ali. Então é super bonito. Ah, é mais baixo ali, ó. Ali é mais baixo, é. Já tem o caminho da água já formado, né? Que legal. E aqui uma hortinha. Aqui é uma horta pra também mostrar pro hóspede, né? Pra que a gente cole tudo aqui. A maior parte das coisas que a gente consegue tirar daqui. Então somos nós que plantamos e logo vai dar bastante tomate. Tomate, mamão, pitanga, amora, tem um pé de maçã aqui também, tem pêssego, laranja, bergamota, bastante coisa. Até pé de café lá em cima na trilha a gente tem. Pé de café? Tem, limão siciliano. Que legal. Bastante coisa. E os passarinhos, né? Bom, pessoal, tô aqui no redário então agora, com a Nisseia, e ela tá me contando um pouco desse espaço. Como funciona aqui, Nisseia? É, então esse espaço aqui foi pensado pra mais um ponto de descanso, né? E é o lugar mais fresquinho da pousada. Então no inverno ele é muito utilizado pelos hóspedes. E a gente coloca aqui então três, quatro redes pro pessoal descansar. E desse lado de cá a ideia não tá terminada ainda, né? Mas no verão a gente deixar a maca de massagem aqui. E com umas cortinas de igual também. E é um ponto onde, eu te falei aqui também, ó, corre a água. Quando chove mais, então, ela desce lá em cima do morro. Ela forma um riozinho aqui atrás. E lá em cima tem uns bancos no meio das árvores também. Então é mais um lugar de descanso pros nossos hóspedes. Tem um sininho dos ventos aqui, contemplando as nogueiras lá no fundo. E dá uma relaxada, dá uma descansada. E dá uma relaxada, dá uma relaxada. E dá uma relaxada, dá uma relaxada. E dá uma relaxada, dá uma relaxada.